Renan Halais mandou 10 reais. Xerá, qual a chance do MBL usar meios que a esquerda usa, como a Rouanet? Poderíamos usar toda a receita, iriam pro projeto social do MBL. A guerra não é só política, mas cultural. Dindim tá na mesa. Olha, eu vou dar a minha opinião aí, o Kim se quiser dar a dele, mas assim... Eu nem vi a pergunta aí, o que eu lembrei de um vídeo. É, sobre o uso de, assim, num determinado governo, a gente tá no poder executivo, manter recursos públicos em determinadas políticas culturais. Vou dar um exemplo. Se o Kim é prefeito de São Paulo, você vai manter o teatro municipal, você vai manter essas políticas ali. Lógico, as coisas tradicionais, sim. Não é? Então, isso é uma coisa meio óbvia. O que eu não vou permitir é que quem é membro do conselho, apresente projeto pro próprio conselho. Que é a patifaria que acontece hoje, isso eu vou proibir. E isso vai acabar. Você quer dizer que a mamata vai acabar? Zero, vai acabar a mamata. Indicou pro conselho, não vai ter empresa que vai levantar projeto não. E mais, limite pra cada projeto. Bom, limite. Muito bom. E eu tinha falado um negócio, você sabia que... Quer dizer, com certeza você sabe, mas... Como é que chama? Parada cultural? Qual é o nome de aquilo lá? Virada cultural. Virada cultural vai ser completamente revista. Não vai ter que artista grande. Virada cultural vai ser a virada para mostrar o que há de cultura em cada bairro da cidade de São Paulo e fazer com que a pessoa tenha prazer em passear pela cidade e conhecer a cidade que ela não conhece. Maravilhoso. Tem que ser isso. Maravilhoso. Tem que ser isso. By Raul Justilores. E sem, tipo assim, ah, vou trazer um medalhão e enfiar a grana no rabo do medalhão. Não, não. Se que é artista grande e quer vir na virada cultural, pode vir. Agora eu só não vou pagar. Tá, fique à vontade. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos lá. Eric Gabriel. Mandou dois dólares canadenses. Quem? Vou pro Japão em dez dias? Dicas? Bora lá. Em dezembro, pô. Ai, entendi. Dez dias. Dez dicas. Tá bom. Em dezembro. Dicas? Cara, tem uma loja chamada Don Quixote. É uma loja de camisas e ternos e tal. Muito boa e muito barata. Extremamente barata. Vai lá, compre roupas. Vai em Akihabara. Veja os eletrônicos mais mirabolantes que existem no mundo. Trago alguns de exemplo. Eu, por exemplo, trouxe uma coisa simples assim, mas que é bem engraçada, que é um mini ferro de passar roupa desse tamanhozinho assim, que realmente funciona. Funciona. É. Sei lá, compre vários action figures. Vai no meio de café. Comprou pra passar tuas cuecas? Vai no... Na verdade, eu descobri depois que não é um... Eu pensei que fosse um negócio, tipo, você levar na viagem e passar suas coisas na viagem. Mas não é, porque é muito pequeno. Então você fica 80 horas pra passar uma camisa. É pra passar gravata. Tá, tá. E aí eu fiquei levando em viagem e, mano, 5 horas passando camisa com um mini ferro. E, Kim, assim, agora, você precisa ir, quando nas suas viagens pro Japão, naqueles famosos restaurantes que tem aquela enguia, né? Sim. O problema é... Filas gigantescas e tem que reservar... Não dá pra você ir no top 10, você não vai conseguir. Fila gigantesca. Mas, assim, ir num bom restaurante de enguia, vale a pena. Enguia é bem gostoso. É... O que mais? É... Como a comida de rua do Japão, pão, o ramen simples, que você vai ver que é muito bem feito e muito gostoso. É... Barato. É... Vai conhecer os templos de Kioto. Tem o meu templo, né? Que é o templo Kim, que é o templo de ouro. É o pavilhão dourado? O ouro maciço. Lá em Kioto. É... Se você quiser uma boa praia, tem a terra do Minato, que é meu chefe de gabinete, que é Okinawa. Okinawa tem belas praias. É... Conhecer o Monte Fuji, claro. Sempre muito legal, muito interessante. Nunca fui. É o pavilhão dourado. Só vi de longe. O pavilhão dourado de Kioto. É isso. O pavilhão dourado. Tem um livro do Mishima, chama o pavilhão dourado. E é um lugar... É o meu palácio. É mesmo? É magnífico. O ouro em japonês é Kim. Ah, é? É o palácio Kim. Sabia não. Tem um livro do... Bota pavilhão dourado e bota a foto de unito na tela pra vocês verem. Nossa. E outra coisa, aproveitar que vai no Japão, tem uma música muito boa que fala sobre o sotaque japonês falando expressões em inglês. É... Puta. Eu não sei se a gente pode colocar, se vai dar problema de copyright. Vai. Ah. Porque é muito bom, cara. Chama... Makudonarudo com K. Makudonarudo. Coloca aí e ouçam essa música que é maravilhosa. Que Makudonarudo é McDonald's, né? O que você quer ver aqui, Renan Santos? Qual desse? Não, eu botava... Não, não. Isso. Que livro. É o livro que ele quer ver, o desgraçado. Ele quer ver o pavilhão dourado. Você ia botar no Google, Padula, vilhão dourado, Kioto, com Y. O maluco tá moscando. É esse mesmo, é lindo. Eu fui no... Eu não fui no inverno. Eu fui no... Eu fui e era... Era primavera, acho. Quase primavera. É um troço deslumbrante. Pronto, ó. É esse aqui, Renan? Isso. É esse mesmo. Bonitão. Aí, cara, cada província tem sua especialidade. Aí depende do quanto tempo você vai ficar lá, né? Ó. Deixa eu ler aqui. Se você quiser conhecer a Brasileirada lá, vai pra Aite. Hamamatsu, Guma. Inclusive, Aite agora, eu estive com o governador. E eles inauguraram um parque dos estúdios Ghibli. Então, agora tem um parque dos estúdios Ghibli lá em Aite. Sem falar também, eu não sei onde é que fica. Precisa ver aí exatamente. Mas tem também o parque do One Piece. E tem a Disney japonesa também, que eu nunca fui. Mas eu tenho vontade de ir pra saber qual que é a diferença da Disney americana. Se bem que eu nunca fui pra Disney americana. Então, eu não vou saber a diferença. Opa. Não, Universal. Você foi no Universal. É verdade. É verdade. Não. Já era. É isso aí mesmo. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes. Tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal. Então, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. E clica no sininho também, pra você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre. Que, ó, tá linda. E não só linda, com muita qualidade. Mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui, ó, uma folhadinha pra vocês. Pra vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos. Na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional. E pra você assinar, ter acesso a ela. É só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição. Pra você receber a Valete bonitinha aí na sua casa. Com artigos de gente muito inteligente. Pra te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento. De várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a Revista Valete. Que ela tá muito boa. E toda semana, todo mês, a gente tem depoimento de leitores. Muito felizes com a Valete. Obrigado. Obrigado. Obrigado.